Os presos chegaram ao 12º DP no início da manhã. Ricardo Romulo de Souza Matos, Wellington Carvalho Damasceno, Rodrigo Augusto Silva de Araújo e Jonas Oliveira de Souza, segundo a polícia, integram uma quadrilha especializada em arrombamento de veículos que agia na zona leste da capital. Cada um tem suas funções, né? Tem deles aqui também que já foram presos com muitos objetos de receptação, outros são especialistas só na prática de desligar alarmes, inclusive os informes que estão se especializando nessa prática, vão em oficinas, pegam treinamentos com veículos modernos para se atualizar sobre esses alarmes novos. Então é uma quadrilha organizada em tudo que fazem. Oito mandados de prisão foram expedidos pela justiça, dois deles referentes a criminosos já presos. Silvestre Willem Araújo da Silva e Jaysson Anderson de Souza Teixeira foram pegos semana passada. Os dois estão entre os cinco líderes da organização criminosa, que é composta de 18 membros. Dois estão foragidos. Um deles é José Alves da Silva Júnior. Segundo a polícia, todos os presos são reincidentes. Alguns têm até seis passagens pela delegacia. Mas como cometem crime sem emprego de violência, normalmente eles conseguem sair rápido da cadeia. Para aumentar a permanência do bando atrás das grades, a polícia deve promover o indiciamento por associação criminosa, crime que prevê uma pena maior. Esses três carros foram apreendidos com o bando. A maioria dos suspeitos reside no Disseu. Ao grupo são atribuídas dezenas de arrombamentos. Numa única noite, chegavam a quebrar até 50 carros no entorno de um centro de convenções no bairro São João. Alguns dos envolvidos também roubam veículos. São criminosos que agem por ocasião. Se eles perceberem que a vítima deu alguma chance de levar o veículo, levam o veículo da vítima. Veículos de alto poder aquisitivo. Se não, eles arrombam o veículo e levam eletrônicos dos veículos. 50 carros por noite, hein? Chegavam a fazer isso. Nós temos um vídeo que mostra exatamente como é que eles faziam isso. Nesse caso, olha, eles se aproximam de um carro, um carro que chama mais atenção, olham, verificam, observam se as pessoas não estão de olho neles, ficam ali fazendo aquela vigília, se aproximam do carro, quebram o vidro e aí roubam os objetos que estão lá dentro. Furtam os objetos que estão dentro do carro. Não importa se está embaixo do banco, não importa se está escondido, se está dentro do porta-luvas. Eles se aproximam e, à medida que percebem que não estão sendo observados, fazem o roubo dos carros. Isso aqui é em plena luz do dia, flagrado apenas por câmeras de segurança. E foram imagens assim que ajudaram a polícia a identificar essa quadrilha, esse grupo de pessoas. E foram imagens assim que ajudaram a polícia a gente já não tinha que ver não, mas não é que a maioria das graças sem dólar. E é um cara que está aqui, Obrigado.